Olá, nesta quinta-feira o encontro vai mostrar que escolas estão sendo fechadas em São João del Rey, Minas Gerais, depois da morte de três crianças por infecção. O que pode explicar essa situação? Quem vem bater papo comigo e falar sobre o sucesso de Terra e Paixão é o ator Rafael Gualande, ele que vive o Enzo na novela. Tô te esperando a partir de nove e meia da manhã, logo depois do Bom Dia Brasil, para Ana Paula Araújo. Até lá!